Olá, eu sou estilista e essa é a minha criação. Temos aqui um vestido que eu mesmo criei, vestido de Natal. Temos aqui outro vestido, um vestido jovem, para as pessoas que são jovens. Tem aqui um vestido diferenciado, meio diferente, mostrando aqui as frentes, as costas do vestido. Temos aqui outro vestido, também bonito, de boa qualidade, vestido diferente. Aqui tem também outro vestido com uma proposta diferenciada. Então, esses são vários vestidos, vestido de estilo militar, estilo clássico, estilo mais criativo. Aqui é outro vestido diferente também. Esse aqui também é um novador moderno. Tem os clássicos, tem os modernos. Tem aqui também, um aqui bem tradicional, bem diferente. Outro vestido aqui também, meio cigano, meio clássico também. Tem aqui mais moderninho também, diferente. Um vestido bonito também. Outro aqui, vestido assim, bem diferente, bem bonito também. Aqui mais outro vestido, no caso aqui é uma blusa e uma saia. Aqui já é um outro vestido de outra forma, assim, diferente também. Aqui um vestido de festa, bonito também, um vestido de festa. Aqui outro vestido também, muito bonito, de boa qualidade também, um vestido de festa. E aqui é um rapaz, assim, né, amada para os homens também. Então, essa é a minha criação, esses meus desenhos, essa é a minha criação.